Bom, o IBGE divulgou nesta quinta-feira mais um processo seletivo simplificado complementar para a contratação temporária dos recenseadores do Censo 2022. Rodrigo Lucas tem as informações. E o IBGE vai divulgar na próxima quinta-feira mais um processo seletivo simplificado complementar para a contratação temporária de recenseadores do Censo deste ano. Em Mato Grosso do Sul, são 1.003 vagas distribuídas em diversos municípios do estado, bem como para assentamentos e terras indígenas. Em Três Lagoas, são 53 oportunidades. As vagas são para nível fundamental completo e as inscrições devem ser realizadas de forma online até a próxima quarta-feira pelo portal IBGE gratuitamente. Os interessados devem preencher o formulário virtual com os dados relativos à formação e essa análise de título será classificatória. De acordo com o edital, é recomendado que o recenseador tenha uma jornada de trabalho mínima de 25 horas semanais. O profissional também passará por um treinamento obrigatório antes do início da coleta do Censo. A divulgação do resultado final está prevista para o dia 30 de junho. Eu volto com você ao estúdio.